Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Tem a Metas. Lucas Pena aqui falando com vocês e vamos agora juntos analisarmos a Tecnisa, tá? Lembrando, análise rápida que é um quadro aqui do nosso canal, onde a gente busca analisar um determinado ativo e através dele nós vamos aqui trazer alguns conceitos da análise técnica, tá bom? Lembro que eu não estou trazendo nenhuma recomendação de compra ou de venda e o vídeo aí é para juntos alinharmos ali alguma estratégia, tal, mas nada ligado à recomendação, tá bom? Ó, Tecnisa, ó, eu estou maluco, falamos da Tecnisa hoje, tá? Vou até colocar o card aqui em cima para vocês, ó, tá? Para você que quiser acompanhar, fizemos agora uma análise rápida de Tecnisa e nós ainda vamos fazer da BID, tá? Só não coloco da BID porque o vídeo da BID vai ser o próximo que eu vou fazer, fechado? Mas o da Tecnisa já está pronto, é para você, depois é só você clicar no final desse vídeo, na tela final tem a playlist, clica lá na playlist que você vai conseguir acompanhar BID, Tecnisa, Burger King, Localiza, Ambev, tudo isso nós falamos nos últimos dias, são assuntos interessantes que estão ainda ali, né, atualizados porque foram feitos de ontem para hoje, o gráfico, né, o mercado está fechado, então cabe aí estudo para esse final de semana, fechado? Galera, então vamos falar de Itaúsa, antes de falar dela a gente apaga todos os estudos, ah, que isso aqui a gente alinha, é uma estratégia que a gente usa aqui na análise rápida para quebrar todos os viés, a gente fazer uma análise do zero aqui da ação, tá? Mas antes peço para você também, não esquece do like, tá? O like ajuda muito o nosso canal, o like me motiva a fazer mais vídeos para vocês e também, por favor, por favor, deixa nos comentários o que você acha da Itaúsa, tem na carteira, não tem, acha bacana essa diversificação que tem dentro da Holding, o que vocês acham da Itaúsa? E deixa nos comentários também qual o próximo ativo eu devo acompanhar para vocês no próximo análise rápida, tá bom? Ó, nós temos uma perna de baixo aqui também para Itaúsa, a maioria dos ativos está fazendo essa porrada para baixo, a Itaúsa, diferente de outros papéis, ela, a gente traz essa região de preço, ó, que antes se segurou como uma região de suporte e depois acaba virando uma região de resistência, até que ela rompe, ela rompe aqui novamente, ó, ou seja, ela rompe, faz o rompimento, deixa a perna para cima e agora volta com o pullback. Gente, a gente trata isso aqui como pullback porque, teoricamente, ó, ela está acima dessa região. Se segunda-feira a gente tiver algum candle parecido com esse aqui, ó, e a gente tem aqui um rompimento falso e volta da Itaúsa para dentro dessa região de preço, tá? Isso aqui para quem está comprado seria um sinal baixista, tá? Na minha visão, abre caminho para buscar essa mínima aqui, ou até mais um pouquinho para baixo lá no fundinho onde ela foi buscar de R$7,40. Esses são os pontos que eu vejo, né? Ó, então aqui está o topinho e aqui ela faz esse movimento. Agora, se ela deixar um candlezinho verdinho, bonitinho assim na segunda-feira, opa, a gente pode até montar alguma estratégia para ver Itaúsa buscando média móvel de 72. Repara que eu ia falar Tecnisa de novo, né? No vídeo da Tecnisa eu estava falando da Itaúsa, agora no vídeo da Itaúsa eu estou falando da Tecnisa, a cabeça está doida. Tá bom, galera? Essa é a visão que eu vejo aqui para Itaúsa, um cenário altista aqui na segunda-feira, lembrando que terça é feriado, tá? Mas aqui, na semana que vem, um candle bonitinho, verdinho aqui, seria interessante para buscar média móvel de 72. Agora, se eu tivesse comprado nela na carteira de Swing Trade, eu trabalharia com um stop bem curto aqui do preço, tá? Por quê? Porque se ela fechar aqui abaixo, ela abre caminho para vir testar essa mínima aqui, pelo menos na casa dos R$7,90. E não necessariamente que ela vai vir para baixo se ela deixar um candle assim, galera, ela pode muito bem ficar cozinhando dentro dessa região de preço, tá? Ela pode ficar fazendo assim, zigue-zagues em cima das médias, tá? Mas a visão é essa, um cenário baixista se ela cortar as médias para baixo e fechar abaixo de pelo menos esses R$8,91. Fechado? Gostou da análise? Não esquece do like. Muito obrigado pelos 15 mil membros da nossa comunidade. E agora no final, a tela final aí vocês estão assistindo, tem aí a nossa logo para você clicar e se inscrever no nosso canal e tem aí os vídeos mais relevantes para você assistir também. Fique à vontade e continue estudando aqui no nosso canal. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.